E ai galera beleza? Quem ta falando aqui com vocês é o Jefferson Cunha Hoje trazendo mais um tutorial aqui pra vocês para o canal Tutoriais HD 2013 E hoje estarei ensinando ai como você tirar o lag do Sony Vegas né Todo mundo sabe ai que edita vídeo no Sony Vegas Sabe que em alguns PCs ele dá um lag né Então hoje eu vou estar ensinando como você tirar esse lag Aqui quando você abre o Sony Vegas você vai procurar um vídeo para editar Então você escolhe o seu vídeo que você quer editar Eu vou levar esse aqui ó Vou exportar esse aqui para o Sony Vegas Aqui Ai eu vou soltar aqui Ele não ta pegando deixa eu pegar Deixa eu pegar a outra Vou pegar esse aqui então Solta aqui Beleza? Ai você escolheu o seu vídeo Que você quer editar né Você joga ele ai na timeline Ai na linha do tempo onde você vai editar Ai aqui você Retira as bordas ai Botão direito Aqui ó Botão direito Propriedades Esse aqui ó My In Aspect Rátil você desmarca e coloca esse aqui ó Esse aqui beleza tirou Ai você vai fazer a coisa ai Aí Do jeito que eu quero você vai editar Aqui você coloca em HD né Que é 1280 por 720 720 aqui Eu vou fazer bem rápido aqui E ai aqui galera O que acontece Você vai editar um vídeo ai E Ele vai fazer isso aqui ó Ele vai começar a travar tudo ó Como você ta vendo lá na imagem ó A imagem ta travando tudo ó Tudo 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 Pode ver que o fogo Não ta Ta travando tudo Como você fazer Para tirar esse lag Você vai dar dois cliques em cima Do seu vídeo aqui ó Deu dois cliques Em cima dele Você viu que selecionou isso aqui ó Você viu que fica uma barrinha amarela aqui E outra aqui Você pode dar esses dois cliques Ou você pode fazer manual Que é arrastando assim ó Ai depois que você selecionou O seu vídeo que esta aqui Que esta gravando Você vai apertar Shift Mais B Mas antes de apertar Shift Mais B Você vai ver aqui Opções Ai preferências Ai você vê em vídeo Dependendo do qual que você tiver ai Eu acho que vai ta 200 Você coloca 400 Aqui ó Coloca 400 Aí aplica Ai ok aqui Ok Daí agora sim Você aperta shift Mais B O que ele vai fazer Aqui Ele vai renderizar o seu O seu vídeo aqui né Mas não vai criar um arquivo lá na sua pasta Ele vai renderizar aqui mesmo no programa Para quando ele Nós colocar para reproduzir Quando ele for ler Ficar mais rápido E sem travar Ai você poderá editar o seu vídeo Normalmente né Porque é ruim ser Como que você vai editar um vídeo Com a imagem travando O áudio travando E fazendo isso aqui A imagem O áudio vai funcionar beleza Como se não tivesse nada acontecendo né Então vamos esperar aqui Quando chegar aqui no final Ele já está bom Como você ta vendo aqui ó Aqui ele ta mostrando a preview Ele ta renderizando o vídeo para nós aqui Dentro do programa Ele não ta criando nenhum arquivo No momento na sua pasta Ele não cria Ele renderiza aqui no programa mesmo Só para a gente ver Como que é aqui E depois quando ele terminar isso aqui A imagem vai estar funcionando beleza O áudio Se no caso aqui tivesse o áudio Mas não tem o áudio Mas aí vai estar funcionando beleza galera Ta terminando aqui Vou mostrar para vocês Muito show isso aqui Aí fazendo isso aqui Você pode editar o seu vídeo tranquilo Porque ele vai funcionar beleza Sem nenhum lag né Vou esperar aqui Vou esperar aqui Falta pouco Ta terminando Aí terminou galera Eu vou colocar para reproduzir agora para vocês E como vocês poderá ver ó Ó A imagem da intro Está funcionando beleza Não está travando ó Está funcionando beleza Não está travando Está funcionando beleza No preview aqui ó E quando eu mostrei para vocês no começo Aí o fogo Ele estava travando né E estava muito ruim Você fazendo isso aí Eu não vou garantir aí Que um vídeo de Dez minutos Ele vai fazer isso aqui Mas no máximo um vídeo de dois minutos Ele faz tranquilo Para tirar esse lag aqui Agora se você Se tiver dando um lag aí Num vídeo de dez minutos Por aí É com certeza É o seu PC né Que não está aguentando Sua placa de vídeo Alguma correção Beleza galera É isso aí então É muito fácil Tirar o lag aqui Do Sony Vegas Eu espero ter ajudado vocês Quem gostou aí Comente nossas videoaulas Se inscreva no meu canal Me segue aí no Twitter E deixe seu comentário abaixo É isso aí então galera Falou E aí